Tô escondido. Eu vou ao Valkyrie. E eu? Está ali. Está ali. Estou a ver meio. Vais ver bem que eu vejo meio. Estão a contar contigo? Não, não. O gajo parou. Ele estava a ver a parada aqui. Como é que está? Se a la danse, eu danse. Se a la danse. Acho que sim. Tá. Pronto, tá... O riso do gente. Quer vir ao... Com o... Com o Jess a rir, o filho da puta. Sim, sim. Foi contra os Yangsas este. Por acaso pagava para ver o Panda à porrada com o Zorlac? E ia pagava, meu. Valtar, o que é que tu achas? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Valtar... O Panda e o Zorlac à porrada. Havia de ser bonito para casa. Havia de ser uma coisa gira. Foda-se, havia de ser gira. Foda-se, havia de ser gira. A puxar... Não entendo. Iam dizer assim, para, para. Primeiro temos de guardar os óculos. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Cá, cuidado com os dentes. Foda-se só para ver. Os dentes compraram a tua casa. Foda-se, cara. Ai meu Deus. Foda-se, cara. Um dentro do Zorlac compra a moto do Panda, ok? Tô triple, hein? Tô triple aí. Quem vai? Na verdade, a verdade, a parte de ferrer, né? Ei, tá no... E agora deixamos casa, se não... A seguir, a seguir. Mais uma, mais uma. Mais uma? É, mais uma. Está a tempo, está a tempo. Está a meio. Isso, bora, outra. Outra volta, outra volta. Ok. Já, gira o SP. Mano, o que é que é isto? Rapazes confiam na cola. Oh, hospital. Vamos casa, vamos casa. Não, não, não. Outra volta. Outra volta, hospital. Ruxas banana a seguir. Está bem. Dá-se timing até a gente chegar aqui. Já estamos a torlar os gás pesados. Vai, vai, vai. Ruxa banana ao hospital. Anda. O resto venha. Que mind game. É, isto é bom call, isto é bom call. Vamos apanhar o gás a puxar mano. Está aqui, está aqui à frente. Vai, vai. Continua ao hospital. Isso, o outro. Vai, continua. Bora, rapazes. Follow me. Acho que está a clear o B. Follow me, follow me. Follow me. Follow me. Tem o B. B está a clear. B está a clear. Follow me. Follow me. Bomba debaixo do... Não, não, não. Não, não. Não, não. Biblio. Subscrevo. Biblio. Biblio. O 2, o 2, o 2. Ele sai, deixa eu sair. Deixa sair. Sai dois, sai dois para ti. Está lá o outro. Está outro. É na faca. Marche, marche. China, China, China. AAAAAAAAHHHHHH AAAAAAAAHHHHHH AAAAAAAAHHHHHHHHH AAAAAAAAHHHHHH Não, sou eu o combo, burro. Eu passei. Olha, eles estão a bater. Estão a bater. É o Neo. O caralho! 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 Sempre fui teu fan. Mas hoje reparei que não falas do Fox Não quero problema. Mas qual é a tua opinião sobre ele? Já falei do Fox. Já falei tantas vezes do Fox. Mas qual a opinião sobre ele? É o melhor jogador de sempre, português. Mas essa é a minha opinião. Eu respeito muito o Fox. E não me dou mal com ele. Nem tenho nada contra ele. Como o povo pensa nele. Ele tem nada contra mim. Portanto, isso é mais aí do pessoal. Eu falo do Fox, falo de todos. O pessoal queria aí uma cena entre mim e o Fox que não existe. Estão sempre a comparar. Eu já disse isto há bocado. Quem é que não gostava de ser comparado ao melhor jogador de sempre, português? Se acham que isso é uma coisa má que me comparem sempre com o melhor jogador de sempre. Qual é a próxima configuração que vai entrar? Sei que temos nosso stress, mas isto é passado. Mas eu não sei que stress é que eu tenho contigo. Sou sincero. Eu não sei que stress é que eu tenho contigo. Se alguém que pode ter stress deve ser tu comigo. Se eu não me lembro do teu nick é porque não interessa. Está ultrapassado. O ano passado... Era Sampa. Smocou para passar short que é isto. Short. Ok. Pronto. Cuidado B. Dado B agora. B, B, B. Passaram um. Passaram dois. Estou caindo. Estou caindo, caindo. Ui, mudaste a do local? Não. Estou ativo. Olha lá. Está. Este pessoal não cheita. O que é isto? Olha mais um para o clipe. Foda-se. Só a air lines. Eu nem vi. Não há uma arma de salto. Estou todo certo. Outro meio. Há um mostra. Outro. Quem é para a esquerda esta semana? Uh! Link! Aito, caga. Vocês não tem noção. Olha! Não o vejo! O gajo tá azul! Mano que é isto? Que skins são estas? Ah mano que nojo estas skins. Mano eu quase não o vejo. Vai vou meter, vou meter. Ah já sei quem são, já sei. Morto larga um. Bomba! Atrás, atrás, atrás. Ip, acertei. Vai parar a tuba, eu quero. Uma drop, uma drop. Estou a ver larga eu. Larga, larga. Abre aí. Bora lá. Ui ui que este não avançou. O gcam não avançou. Ficou parado. Eu tenho que travar. Pronto. E que é isto? Que é isto? Mano, só porrada. Desculpa. Ai eu é que levei o penalty. Não, 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 não. Eu fui, eu fui. Desculpa. Falhei outra. Outro. Outro. A reação do Waze. Como podes parar de mudar de senso que eu fico, não mudes. O Zelen, já foi muito melhor do que é hoje em dia. Como já disse várias vezes, nunca fui muito fã do estilo de jogo dele. Mas a verdade é que ele era muito bom. E era muito bom naquilo que fazia. Mas hoje em dia está com dificuldade em reencontrar o seu jogo. O que achas que foi o ponto forte da vitória do jogo de ontem? Achas que o termo, achas que o termo Guilherme tem futuro no acesso? Não, espera bem que não. Espera bem que não. Ele tem jeito para o jogo, mas não. Não quero que ele jogue o acesso. Porque depois vai ter que jogar contra mim e eu vou ter que lhe batucar. Vou ter que lhe ganhar. E não vai ser bonito. Claro, entre o servo não há irmãos, não há nada. Não, ele tem muito talento para jogar futebol e é lá que ele tem que estar focado. Se algum dia ele decidir que quer jogar o acesso, tem um outro tal apoio. E se algum dia quiser fazer o que ele quiser, tem o meu apoio. Eu vou flashar mesmo. Sai, sai, sai. Faça um flash, faça um flash. Faça um flash. Eu passo para vocês. F***. F***. Rapazes, puxem. Calma, calma, calma. F***. Mala e quad. Mala e quad. Dá um boost. Dá um boost. Obrigado. Olha os molequinhos. Porras. Dá um boost. Pá, leva. Puxa em B. Eu tenho as duas flashes. Eu vou smocar a mola, se vai. Pá, olha, eu vou smocar a mola. Eu paguei. Eu vou smocar a fonda. F***. Com telefone. Dá um boost. 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 Vou suma. Estou contigo. Ataca o xuxa. Mini, mini, mini. Ele entra. Passa o dedo, desconectado. Questa levantar. F***. Vá, caiu. Eu tenho a ideia! Pô, se tomei a canja! Close range! Essa foi mesmo close range! Oi! Eu tava a subir porra! O gajo ia a passar por mim! Dei dedo enquanto tava na esquerda! Não arma! Pergunte ao Eimo o que ele tem a dizer sobre shampoos anti-quedas! Não funcionam! Não funcionam! Não vou dizer! Mano! Agora o muto tá a arder! O muto anda cá! A mim? Olha lá! Tás a arder! Depois vai ver na minha stream! Não! Não! Ah! Tá na janela! Passa! Não! Estes caras... Isto é... Team Nade! Team Nade! Olha! Boas! Tchau! 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 Tá, bora. Linha 2 da W. Linha 2 da W. Mano, que bala que eu lhe dei. Juro-te uma bala, foda-se, esquece. Isto é merda na net, isto pinta que... Meu Deus. Jota, vou te roubar a WP. Ah mano, sai da frente. Pá. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O que é isto? Olha o que estes dois me fizeram. Olha o outro. Bora. Já não... Ah mano, o pessoal pensa que outra equipa não joga. Que são nós é que jogamos. Henriquei que puxas a smoke do long sozinho. Que trou. É mano, que trou. Foda-se. 3 para 3, nós sem spam. Faltaram 8 segundos para plantar a bomba. Um gajo sem balas à minha frente. Que trou, velho. Se eu matasse a bomba e ganhasse a ronda, ninguém dizia que era trou. Pá. Morri? Que foi azar? Já pensaste no... Olha o que é o teu carro. Estou mesmo atrás do jeito de Ferrari. Como é que eu vejo a parte de trás do carro? É nada lógico para trás. Oh mude, já te vou dar. Olha, olha, olha. Oh, oh. Mano, isto breakou, mano. Tem. O que é isto? O warm-up esquece. Foi o warm-up? O que é isto? Oh. O warm-up esquece. Ah, far o warm-up. Poisá. Ah, isso que é isto é da paiza. Foda-se. Olha o warm-up, 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 warm-up. Ah, mas acredito que me fizeram isto, mano. O que é que se passou? Ai, ai, arrebentaram-me logo. Já mataram o caralho. Olha, o meu carro já não vira. Já foi front-wing com o caralho. Amiga também. Onde é que o carro já está? Eu quando entrei tinha uma opinião do Roman que hoje é diferente, por exemplo. Mas tenho uma opinião do mood que hoje não mudou. É o que eu tenho a dizer. Eu joguei com o Arki e tinha uma opinião do Arki e hoje em dia tenho uma opinião totalmente diferente do Arki. E eu não acho que a melhor equipa portuguesa tem quem tem o melhor jogador português. Não. Não acho que o coletivo vai sempre supersedir para o individual. Sempre. Boas, estás a ver? Eu gosto de vir aqui falar porque há sempre boas críticas. E eu falo. O Thunder está aí e já falou muitas vezes. Eu respondo sempre. Já disse algumas coisas acertadas. Mas a maior parte tem que começar a olhar para aquilo que escreve. Eu sei que são miúdos, 16, 15 anos, 14 anos. Mas nem sabem aquilo que escrevem, não é? E acho isso ridículo. Acho isso ridículo. Não sabe se não sepssem. Não sabe se apoiar nem as caixas de câmeta. Não sabe se não sepssem com as caixas de câmeta. Não sabe se apoiar nem as caixas de câmeta. E percepção que tem o último tempo que escreve. Obrigado.